Olá pessoas, tudo bom? Eu sou a Haru e seja bem-vinda a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o live action de Fullmetal Alchemist, então já vai deixando seu like aí, compartilha para todas as pessoas, porque este vídeo está muito bacana. Eu ia começar esse vídeo com cosplay, mas aí, cara, eu tive uma alergia de pele, não sei se você tá vendo isso aqui, que tá super severo e ardendo pra caramba, eu falei, meu, eu não vou passar maquiagem nem a pau. E aí eu achei melhor não colocar lente nem nada, então tudo bem. Essa sou eu quando acordo, deal with it, mas eu me dei o trabalho de colocar a fardinha, porque eu sou uma oficial do exército. Bom, eu acabei de assistir o filme, foi super difícil entrar num consenso aqui comigo mesma, porque eu realmente não sei muito bem o que eu tô sentindo, mas com certeza é muito melhor do que o live action de Death Note. Uau, é muito melhor! Então assim, conforme eu for lembrando, eu vou conversando com vocês, se você lembrar de alguma coisa que eu não citei, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai continuar essa discussão aqui no nosso vídeo, belê? Bom, então é isso aí. Na minha análise, pelo menos, muita coisa foi relevada. Por quê? Meu Deus, ok, beleza. Eu relevei muita coisa, porque eu sei que esse filme é um filme de baixo orçamento, e que o público pra ele é reduzido, então a produção também foi reduzida. Esse filme não faz sucesso pras grandes massas, então ele funciona diferente, por isso que ele é um filme diferente. Já que o mercado dele é diferente, então, dito isso, vamos começar, porque essa, acho que é a informação mais importante que você precisa antes de assistir Fullmetal Alchemist. Assim como eu disse na análise que eu fiz do trailer, os cabelinhos continuaram a me incomodar, e alguns visuais também continuaram a me incomodar, Mas uma coisa incrivelmente bizonha que eu notei no começo, foram as crianças sendo dubladas, e dubladas de um jeito muito esquisito, porque não dava match, porque a dublagem tava com uma atuação muito maior do que as crianças estavam fazendo. Ou seja, talvez as crianças não tivessem sido brifadas o suficiente pra fazer uma atuação um pouquinho melhor ali, né? Eu sei que é difícil trabalhar com criança, mas, meu, ficou horrível. Mas aqui um ponto bom, a ambientação, no geral, eu achei super bacana, em todos os sentidos, na maioria ali, dos ambientes que existem em Fullmetal Alchemist. Falando aí especificamente de Risenbo e Lior, a direção de arte e cenografia mandaram muito bem, foi super bacana mesmo, fiquei orgulhosíssima, e me senti dentro do universo de Fullmetal Alchemist. E isso, de certa forma, pode-se dizer que salvou o filme, porque, assim, em muitos momentos, ele corre muito rápido, porque eles fizeram e representaram ali no filme a maioria dos eventos que acontecem em Fullmetal Alchemist, e são muitos. Então, assim, acho que eles pecaram em não escolher melhor o que representar, e quiseram colocar tudo numa panela só, tanto que não deu nem tempo de terminar a história. E legal que ele tem a maioria dos eventos que acontecem no anime, só que aqui a gente só tem duas horas pra poder contar essa história inteira, e a história não foi contada inteira. Além disso, no anime, no mangá, eles têm muito mais tempo pra poder, né, trabalhar a motivação dos personagens e tudo mais. E é uma coisa que eu achei que faltou muito em alguns personagens, principalmente no Edward, que é o meu favorito, e que, infelizmente, eu vou ter que cascar o pau nele. Ah, não, pera, eu sempre quis fazer isso. Eu achei pau, o Ed super fofinho e tudo mais. Ah, o Yamada, ele atua bem, só que eu acho que ele não fez o Edward, ele fez um outro papel. Eu não reconheci o Edward no Yamada, parece que ele ainda é um ator de dorama colegial, porque, assim, o Ed dele é muito mais fofinho, muito mais sensível, muito mais chorinho, muito mais... E o Ed é full pistola alquimista o tempo todo, entendeu? Claro que ele é fofo, ele é meu husbando. Se ele não fosse fofo, ele não seria meu husbando, entendeu? Meu personagem favorito de todos os animos de todos os tempos. Mas ele tá muito mais calmo, ele tá menos sofrido, ele tá mais manhoso, ele tá... E realmente esse cabelo, assim, não salva, dá pra ver o aplique de longe, o negócio, assim, foi bem orçamento... Bem orçamento reduzido mesmo, assim, dava pra ver o aplique de longe, o negócio tava bem feio. Mas não é só o cabelo, é mais ou menos tudo. Só que aí você pensa bem que, poxa, foi um... A gente não estava trabalhando com força total ali, talvez se tivesse sido um pouquinho mais pensado antes, se tivesse sido um pouquinho mais estudado antes... E outra, a gente não é público-alba, a gente tá acostumado com blockbuster de 5 milhões de... De... De dólares de efeitos especiais, e nesse filme aqui não tem, não. O negócio foi meio feito no quintal de casa, essa foi a impressão que eu tive. Mas não tá ruim, é só outra visão da construção de personagem. Não só do Edward, mas de outros personagens também que eu achei super esquisito. E mais ou menos o que eu senti com o Roy e a Ariza também. Mas aí é meio que o contrário, porque os dois tão full pistola o tempo todo, e não tem um alívio, não tem nada. Que ódio! E assim, tipo, a Ariza seriona, assim, muitas vezes eles têm um alívio cômico no anime, no mangá, que não teve, assim, só não teve. Aquele negócio, ah, poxa, Thaisa, você é inútil na chuva e tudo mais. Seria um negócio muito bacana de colocar, porque o filme quase não tem nenhum alívio cômico. E, poxa, é um shonen, o negócio é engraçadinho. Apesar de eu ter achado o Roy e a Ariza os dois únicos personagens que eu olhei pra eles e falei UAU! Esses visuais estão muito legais. Estão muito, 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 muito legais mesmo. Eu não sei qual é a atriz que faz a Ariza, mas eu achei ela simplesmente a moça mais bonita desse lugar, assim, tipo, apaixonante mesmo. Que nem o Roy Eye tem que ser. Só que eles estavam muito nervosos, né? Estou no mesmo pistola, mas a essência do Roy Eye foi colocada ali, tipo, onde eles agradaram os fãs. Eu fiquei muito feliz. Eu colocaria um photoshoot dos dois na minha sala. A Winry, apesar do visual diferente, acho que ela já está bem parecida com a Winry de verdade, né? Assim como o Heels e todos os homúnculos, eu gostei bastante da construção deles. Eu achei eles bem parecidos e acho que faz sentido. Eles, inclusive, estão um pouquinho mais coesos do que eles estão no anime e no mangá. Essa foi uma adaptação que eu gostei, assim como algumas cenas que estão super iguais ou algumas cenas que não estão iguais, mas que elas passam a mesma sensação que você tem quando assiste essas cenas no anime. E uma coisa muito interessante é que eles preservaram muito, muito, muito mesmo as falas que os personagens têm. Isso eu achei super bacana. Por exemplo, quase todas as cenas do Portão da Verdade têm a mesma fala, a mesma entonação e alguns enquadramentos super parecidos com o que tem no anime. Isso me deixou muito satisfeita. Ah, é uma coisa importante. Sem querer dar carteirada, mas já dando carteirada, eu estudei cinema 4 anos da minha vida na faculdade e eu acho que esse filme foi extremamente bem feito com o orçamento que eles tinham disponível pra fazer. Então ele foi super bem aproveitado, apesar de ter algumas coisas que eu achei, assim, terríveis e desnecessárias. Mas ele é um filme interessante, um filme legal. Mas do mesmo jeito, você vai ver os efeitos visuais, você vai ver CG, você vai olhar, você vai achar estranho, você vai achar feio. Assim, eu tentei relevar e acho que eu consegui, porque cinema a gente não faz no quintal de casa. Eles talvez tenham feito porque a grana tava curta, mas é muito, muito difícil fazer cinema. E o que eles fizeram com o orçamento que tava disponível, eu achei que foi até muito mais do que poderia. O CG tá ruim, tá esquisito? Com certeza tá, mas dá pra entender a mensagem, dá pra você ficar dentro da história. Isso que é o mais importante. Você se divertir, você ficar dentro da história, ele ser um filme catchy, assim, você curtir a experiência de assistir o filme. E foi uma coisa que aconteceu comigo. Então, pra mim, ele já não tem nota vermelha. Um exemplo das coisas completamente desnecessárias, todo o arco da Nina, eu achei completamente desnecessário. Eu teria tirado tudo aquilo lá pra conseguir efetivamente terminar a história, né? Mas não, tem Nina, tem Shaw Tucker, tem Alexander, tem a negócio da Quimera, tem Eduardo chorando, Eduar, Eduado. E apesar de eu sempre achar que existem eventos piores, muito piores do que esse em Fullmetal Alchemist, eu entendo a súplica do público por esse evento. Porque, ai, nossa, Fullmetal Alchemist tem o cachorro que vira menina, a menina que vê cachorro e... É importante pro fandom, mas eu não entendo por que de ter colocado um arco desse no filme. Podia ter citado até, e pá, mas tipo... Porque, efetivamente, esse arco não faz a mínima diferença pra história nenhuma. Nem do anime, nem do mangá e nem do filme também. Ele foi colocado lá, eu acho que meio que pra gastar tempo, porque... Sei lá, talvez eles queiram fazer um dois. Eu não sei dizer... Podia ter só terminado a história, cara. É o seguinte, a gente tem duas horas pra terminar tudo. Não, a gente vai botar o arco da Nina aqui, porque eu acho que as pessoas vão ficar mais felizes do que se a gente terminar a história. Tipo, não! Eu também não curti nada do Shaw Tucker ter colocado umas piras na cabeça do Al, e ele ter sido representado como um super vilão, coisa que ele não é. Inclusive, ele diz isso. Ele diz que ele não é um super vilão, e claro que ele não é. E, pessoalmente, eu fiquei muito bolada dele ter mais papéis de importância do que ele deveria ter nessa história, cara. Tipo, ele é um puta cara desnecessário. Não sei o que ele tá fazendo ali. Tipo, vai embora. Nesse filme, ele é praticamente um dos vilões da porra toda. Sendo que ele praticamente é um personagem que não aparece na trama principal e que não tem muita importância. E eu não sei por que foi dada toda essa importância pra ele, meu. Esse cara é um lixo. Eu vou continuar ignorando a importância dele no filme, continuar achando ele um bestão, e continuar achando que uma escolha muito melhor era só ter tirado todo o arco desse cara e terminar da história. Apesar disso, uma das cenas mais fofas são as cenas do Alexander e da Nina, e a atriz Mirim, que fez a Nina, eu achei maravilhosa. Ela é uma das únicas crianças que não é, aliás, a única criança que não é dublada nesse filme, porque ela falou direitinho, ela fez tudo direitinho. Ela é lindinha, ela é tão bonitinha, dá vontade de botar ela num potinho, dá vontade de juntar ela com o cachorro. Outra coisa interessante é que no filme, os homúnculos parecem muito mais controlados pela Lust do que no anime ou do que no mangá. E esse aspecto pro filme é uma coisa que eu acho super positiva, porque ele dá uma sensação de coerência muito maior. Quando você não tem tempo de trabalhar muito bem a personalidade desses personagens, você colocá-los ali como capangas é muito mais fácil. E dá uma sensação bem melhor de coesão ali entre as forças do mal, foi um negócio que foi massa. E falando em Lust, Roy Lust, nosso Noctepe, muito mais querido ali dos animes. Essa luta é um pouquinho diferente do que a gente já viu no anime ou nas outras versões, sei lá, no mangá. Mas ela é muito interessante também, porque une todos os personagens e acaba sendo aquele clímax de uau, derrotamos o vilão. E é uma luta bem mais explicativa, muito mais introdutória em relação aos aspectos da alquimia, da pedra filosofal e tudo mais. Então ela é importante pra quem, por exemplo, nunca viu nada de Fullmetal Alchemist na vida e vai ver esse filme. Porque aí talvez a pessoa se interesse e tudo mais. Eu achei bem legal que eles usaram essa luta, que é um negócio mais emocionante, pra poder trazer as pessoas pra o universo de Fullmetal Alchemist. Eu curti bastante. Visualmente ela não é tão animadora assim, porque esse é um dos poucos momentos no mangá e no anime em que o Roy realmente perde as estribeiras assim. Tlec, 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 pá, ele queima tudo. Mas no filme o Roy tá sempre pistola. Então ele não saiu muito do personagem, ele não saiu muito daquele default dele de tipo, nossa, eu tô bem puto. E menina, tem a cena do Alfonso no portão e eu arrepiei igual um gato escaldado. Não foi que nem no anime? Não foi. Eu tava esperando um negócio mais barraco, o programa do ratinho, o dedo na cara, a gente gritando, mas não foi isso. Foi lindo. Eu queria, gritaria, não aconteceu, mas foi lindo do mesmo jeito. É porque o Edward do Yamada é... Alfonso, em vez de... Eu vou te buscar, seu otário! Eu amo você, mas você é um infeliz, você tá mais alto que eu! Mas que se lasque, meus amigos. Aquilo foi bem lindo, foi bem legal. Bom, pessoal, esse filme pode não ter sido 100%, mas com certeza ele me divertiu e me deixou dentro da história. Isso que é o mais importante. E eu, particularmente, acredito que você vá entrar também dentro da história. É só se desprender um pouco das ideias que a gente tem normalmente quando a gente vai ver um filme. Falar, nossa, tem que ser tudo impecável, não sei o que, blá blá blá. Não, você tá assistindo aqui um filme pra TV e um filme também que é com orçamento reduzido, com equipe reduzida e que ele tem um público super diferente dos filmes normais, blockbusters que passam no cinema. Então, vai com calma, entra aí num trans e releva as coisas que você achar meio esquisitas assim. E também existe o fator cultural, até porque todos os atores ali, eles são muito dos doramas, né? Então, por exemplo, tem algumas atuações do Hildes que eu acho um negócio meio esquisitaço, porque ele faz tipo uns... Que é coisa bem de dorama mesmo. Então, se você não está acostumado, você pode achar isso esquisito. Mas aí é um aspecto que eles optaram por fazer, porque o pessoal do Japão lá curte mais mesmo. A gente aqui não tem nada a ver com peixe. Mas, a princípio, esse filme me deixou feliz, não pela produção, não por, nossa, super efeitos especiais, produção super bem feita, e nem talvez pela atuação também, porque é um negócio muito dorama mesmo. Mas, ele me conquistou pelos detalhezinhos, pequenos detalhezinhos, assim, que existem no anime, que existem no mangá, e que eles falaram, gente, vamos colocar porque o pessoal vai ver. E eu achei isso de uma sensibilidade muito grande, eu curti pra caramba. Por exemplo, a torta de maçã da esposa do Hildes, tudo mais. Isso foi muito legal. Esse filme, sem querer, virou um banquete pros olhos pra qualquer fã de Fullmetal Alchemist, que lembre desses pequenos detalhes e que fale, caramba, meu, eles lembraram. E que é muito massa mesmo, eu fiquei super feliz de assistir algumas coisinhas ali, fiquei muito feliz pela ambientação de tudo, me deixou dentro da trama o tempo todo, apesar de não ter sido tão bem adaptado assim. Ele não é um filme ruim, ele é um filme muito diferente do que a gente tava pensando que ele seria. Mas ele não é um filme ruim. E mesmo as coisas que eu, por exemplo, pessoalmente não gostei, elas foram bem adaptadas, porque elas foram adaptadas pra um certo público que eles estão esperando lá no Japão, e que, pô, é massa pra caramba, pra eles funciona. Se funciona dessa forma, então, ó, que foi uma coisa diferente do que eu vi com Death Note. Eles tentaram fazer a mesma coisa, poxa, vamos fazer, vamos apresentar isso aqui pra um público diferente. Mas Death Note é uma adaptação ruim. Fullmetal Alchemist é uma adaptação boa pra um público que não somos nós. Então é um pouco diferente aí o que você tem que pesar na sua balança. Mesmo falando das coisas que eu não gostei, dá pra entender por que o filme foi feito desse jeito. Então é muito legal você parar pra analisar esses pequenos detalhezinhos. Mas eu ainda não entrei em consenso comigo mesma pra conseguir falar pra você se eu gostei ou não. Mas, de qualquer forma, eu fico super feliz por Fullmetal Alchemist ter ganhado uma coisa nova depois de tantos anos. Eu fico super feliz porque é o meu anime favorito. Tudo que eu queria era ver alguma coisa de Fullmetal Alchemist, mesmo não sendo aquele negócio 100%, ele é o melhor anime que eu já vi na minha vida. E quanto mais coisa deles, quanto mais pessoas verem esse filme, tiverem vontade de assistir o anime, eu acho super legal, eu acharia super importante, super divertido. Bom, então é isso aí, meu povo. Coloca aqui embaixo se você gostou ou não do filme, já deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal porque nós estamos indo para 700 mil inscritos. Yeeey! Vamos crescer cada vez mais pra ficar desse tamanhão! Eu vejo vocês na próxima, um beijinho da Haru e tchau, tchau! Tchau!